Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora pelo Ano Novo Nossa Senhora disse à Irmã Amália em dezembro de 1930 Minha filha, aqui a teu lado estou. Por que estás tão aflita? Não sabes que ao lado do filho aflito eu sempre estou? Não sou eu a mãe dos aflitos? Por que então, alma querida, te afliges? Irmã Amália respondeu, Mãe querida, porque eu sou uma criatura fraca e depois de um breve diálogo Nossa Senhora lhe disse Feliz a alma que no meio de suas cruzes a mim recorrer, porque eu a conduzo a Jesus eu sou o caminho que leva a Jesus. A cruz eu não a tiro, porque então iria contra os planos de Jesus mas eu dou força para cada dia carregá-la com amor Não vês, filha, o que faço contigo? Faço o mesmo com todas as almas que confiam em mim Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Virgem Santíssima, com fé e humildade nos abrigamos sob o vosso manto azul e confiamos a vós todas as nossas necessidades desse novo ano Querida Mãe, nos conceda as graças que mais precisamos. Amém Oração inicial Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário Fazei ao Bom Mestre que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão Para que na terra, realizando a vossa Santíssima Vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade Primeira Setena Pela santificação de nossas famílias, para que vivamos a mansidão que nos conduz ao céu Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amam na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Segunda Setena Pela santificação do clero, por abundantes vocações e pelo avanço das missões aos locais onde o Evangelho nunca foi anunciado Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amam na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Terceira Setena Pela cura dos que sofrem com enfermidades físicas, psicológicas e espirituais Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amam na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Quarta Setena Pelos desempregados, pelos empresários e pelos endividados, para que administrem com sabedoria os seus bens. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Quinta Setena Pela conversão dos pecadores, de modo especial, os da nossa família e da nossa nação. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Sexta setena, pela conversão dos políticos e governantes das nações, para que defendam a vida e governem com justiça. Veja, Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Sétima setena, pelos cristãos perseguidos, pelo fim das guerras e pela paz entre as nações. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos ama no céu. Oração final. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por Vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.